Olá minha família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa te anular na vida e no coração de cada um de nós, nos guardando, nos guiando e nos levando de todo o mal. No vídeo de hoje eu vim mostrar minha apetência aqui a vocês e abriu gente, olha aqui, ontem de manhã, né, deu boazinha daqui a todos nós, né, o ano 2020, com flor branca, né, uma coisa linda, maravilhosa, primeira orquídea do ano, com flores brancas, isso é maravilhoso, né, muito lindo. E eu venho desejar a todos vocês muita saúde, a todos meus amigos que me acompanham, os que estão chegando agora, quero desejar a vocês muita saúde, que Deus possa cuidar da família de vocês, que Deus possa cuidar de todos nós. Peço que Deus nos dê sabedoria, nos dê forças para que a gente possa enfrentar os problemas que tiver por vir, que a gente possa ter força e passar por todos os obstáculos. Que Deus cuide de cada um de vocês, meus amigos, agradecer por tudo mesmo de coração, pelo carinho, pela força, tá bom? Que Deus possa nos ajudar, que a gente possa continuar firme, caminhando lado a lado em 2020, tá bom? Não só 2020, todos os anos que Deus permitir que a gente possa estar juntas. É isso que eu desejo a todos vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar um pouquinho dessa bênção aqui a vocês, porque ela não deu só essas duas flores, mas deu essa daqui também, ó. Ela deu duas artes maravilhosas, cada arte com duas flores. Essa catleia é uma catleia Júlio Conceição Alba. Essa orquídea, ela me dá flor o ano inteiro, ela é maravilhosa. O cheiro dela é muito gostoso. Ela cada dia fica mais linda. Ela está entorceirando bem, não vou fazer mudas com ela agora, quero que ela entorceire mais, para que no futuro eu possa fazer mudas, mas ela está bem e eu não vou mexer com ela. Eu sempre digo que time que se ganha, não se mexe, né? E ela está bem aqui e eu não vou mexer com ela. Ela ainda continua plantada em alguns pedacinhos de casca de pinos. Mais carvão do que casca de pinos, porque vai soltando a casca de pinos e eu vou substituindo por carvão. Muitos de vocês que me acompanham sabem que eu não coloco mais casca de pinos em minhas orquídeas. As regas dela, dia sim, dia não. Como o substrato dela é casca de pinos, eu rego ela dia sim, dia não. Ela não pode ser regada todos os dias. Mas ela está belíssima e eu amo ver ela florir o ano todo. A adubação dela é de 15 em 15 dias, junto com todas as minhas orquídeas. Está abaixo do sombrite 1 de 100 e 2 de 80. E ela é assim o ano inteiro. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu passei para mostrar a minha princesa aqui a vocês. Com lindas flores brancas, né? O primeiro vídeo do ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, tá bom? Não esqueça de dar o joinha para que o YouTube possa ver que vocês querem ver os próximos vídeos que eu postar. Aqueles que não é inscrito, se gostou, inscreva-se no canal. Eu vou fazer para essa família linda e maravilhosa que é a minha, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E nos ajude para que a gente possa continuar caminhando lado a lado, um juntinho do outro, tá bom? Chegue no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.